Oh oh, vaquejada, aqui o bom é curtir A melhor festa é no São João de Caruaru E também o pessoal canta vaquejada Olha o pancadão ali cantando vaquejada Olha o pancadão deste exato momento Está cantando vaquejada Os vaqueiros Olha o pancadão ali cantando vaquejada Olha o pancadão ali cantando vaquejada É o mesmo de todos te mudar E a outra pessoa eu não me ajudo Mas o mesmo de todos te mudar E a outra pessoa eu não me ajudo Eu não me ajudo Você gosta de raquejada? Ah, pare, onde vai? Hoje é dia de forró, mas raquejada também é assim. É uma mistura gostosa, é tudo misturado. Muito bom, mas o melhor costume do mundo é o alto do Moura.